Música A cerimônia de comemoração reuniu vereadores, secretários da administração, membros da Guarda Municipal e familiares, além de ex-comandantes da corporação e representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e outros segmentos da sociedade. Quatro guardas receberam a medalha Vasco Antônio Venchiaruti, em homenagem aos serviços prestados. Entre eles, o GM mais antigo em atividade, Ismael Donizete dos Santos. Há 34 anos, ele trabalha em benefício da comunidade jundiaiense e vai se aposentar em 2014, satisfeito com a evolução da guarda. Antes a gente fazia simplesmente um relatório na entrada de serviço, o cara marcava a entrada e saída. Hoje é tudo tecnologia, até para se receber o armamento, se digita a sua senha, sabe, para a saída de uma viatura, entendeu? A tecnologia chegou e isso é bom, isso é importante. Eu estou aposentando e fico contente que a guarda está bem equipada e com a tecnologia avançada aí para o uso dos guardas. Outro que recebeu a medalha foi o guarda Paulo Alves Correia, que está na corporação há 26 anos e atua na ronda escolar. Ele teve destaque no último mês de outubro, quando ajudou um cadeirante que vivia nas ruas de Jundiaí a voltar para a sua terra natal. Ele tinha um cachorro, então ele queria ir embora da cidade, mas para que ele fosse embora ele queria que o cachorro fosse junto. E chegando na rodoviária, primeiro ele iria embarcar sem que o cachorro pagasse a passagem. Então ele iria pagar a passagem somente dele. Quando chegou na hora, o agenciador falou que teria que pagar a passagem do cachorro também. Aí eu peguei, fui lá, paguei a passagem também e consegui embarcar, tanto ele quanto o cachorro. Eu me sinto no dever cumprido. São 26 anos na corporação, o qual eu sempre procurei dar o meu melhor. Criada em 24 de novembro de 1949, a Guarda Municipal de Jundiaí é uma das mais antigas e respeitadas do Brasil. E atualmente, a corporação é o centro de referência no aperfeiçoamento de guardas municipais do aglomerado urbano de Jundiaí. O comandante lembrou que na época do início das atividades, a Guarda de Jundiaí tinha aproximadamente 40 membros e hoje conta com 300 homens e mulheres. Ele agradeceu o empenho de todos e esclareceu que os homenageados nesta data representam a equipe inteira. A ideia é, identificando dentre eles, aquele que sobressai, esse ser homenageado de uma forma a que sirva de exemplo para os demais. Mas assim, no geral, o agraciamento é só identificar alguém dentro da tropa representando a própria tropa.